Olá, meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. Então, bora lá! Primeiramente eu vou mostrar pra vocês esse daqui é o condicionador e esse aqui é o shampoo, tá meninas? Eles vêm juntos e eu comprei eles... lojas assim que vendem frutos, cabelo, cosméticos, essas coisas... Eu não lembro o nome da loja, mas foi aqui na minha cidade de Limeira e eu paguei nos dois juntos R$30. Nossa, o cheiro eu achei incrível, eu gostei muito e ele é de Eregã, ele é da Inoar. Eu nunca usei essa marca, é a primeira vez. Se eu gostar ou não gostar, mas ela é bem conhecida, eu acho que é muito boa, acho que vai ficar muito bom na minha cabine. É porque eu tô querendo deixar meu cabelo tipo assim, natural, quero usar o mínimo de escova ou chapinha, tá meninas? Então eu quero cuidar bastante dele e eu quero usar até esses produtinhos pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma máscara de cima. Eu vou mostrar pra vocês um creme de hidratação, é da Nieli, da Cleaning High, e ele é pró-restauração, proteção profunda meninas, pra proteger bastante o cabelo, que você usou restauração, que é tipo assim, eu usei bastante química, principalmente nas pontas do meu cabelo, então eu queria um produto pra restaurar, e ele é assim, uma máscara super barata, peguei R$8,00, R$8,90. E tipo, ela, assim, é bem consistente, ó, bem consistente mesmo, ó, sabe, ela não é molenga, é bem consistente, e o cheirinho dela é delicioso. Eu vou usar ela também, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Agora vamos pra maquiagem. Eu comprei um pouco de maquiagem, porque eu não compro muito, eu compro o que eu preciso mesmo, então vamos lá. Vou usar pra vocês esse pincel aqui, da Macrylan. Fiz assim, e ele é pra base, tá, meninas, ó. Fiz assim, eu tava precisando, e eu tava sem, e eu paguei nele R$9,90, que foi o preço dele. Agora pra mostrar pra vocês, eu comprei essa base aqui, ela é a base da Dylos, base da Dylos, é a mais clarinha que tem, eu peguei. Eu acho, assim, que ela vai ficar um pouquinho escura no meu rosto, mas eu vou experimentar, depois eu não falo pra vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu gostei, se eu não gostei. Mas, eu experimento com as coisas novas, muito bom, com as coisas novas. E, é isso aí, eu paguei, né, assim, base, R$13, acho que é quase assim, meninas, se eu não me engano, eu paguei R$13,00, né. É, eu também comprei um corretivo, esse daqui é da, corretivo da Colos, tá, ele é assim, ele é bem clarinho também, bem clarinho. O primeiro som dele é número 1, e eu paguei R$8,00. Agora, meninas, eu vou pra outra loja. Eu estava no centro, e, tipo, tinha uma loja na frente falando assim, ai, tudo na loja é por R$1,00. Aí, eu falei assim, ai, eu vou lá pra ver, porque mulher, agora promoção, né. Ai, tenho certeza que vocês gostam, e eu também. Eu não posso ver uma promoção, porque eu quero estar lá pra mim, sabe, pra ver se eu acho coisa bacana, coisa legal. Então, eu fui lá, a Camila estava com a minha mãe, e a gente fomos lá. Meninas, eu achei maquiagem, eu achei esmalte, que eu gostei bastante, então eu peguei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou continuar no meu segundo da maquiagem. E eu peguei esse lápis aqui, ele é de boca, ele é da, que é da Venus, esse lápis. Eu nunca usei, eu não sei se é bom, mas ele estava R$1,00, então. Eu peguei porque ele é bom pra você marcar, né, os lápis, pra você passar no batom pink. E a cor dele é pink também, tá. Peguei ele assim. Paguei R$1,00. Estava tudo R$1,00, então, tipo, eu peguei tudo muito barato. Lápis da Jordana, branco, pra passar na linha da água dos olhos. Eu peguei nele R$1,00 também. Não sei se tem preço antigo dele, acho que não. Este é o seu celular, 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 que não é legal. Olha isso. Agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês as sombras, tá. Essa sombrinha aqui, ela é da Tango, e ela era R$4,50, ó, vou mostrar pra vocês. E eu peguei R$1,00, ó, e ela é linda assim, ó, tem o dourado, não sei se tem pra vocês verem. E tem o verdinho, que eu gosto, ó, muito lindo, muito lindo. Parece. Na loja, este duozinho aqui, pequenininho, ele é da Vinix, e ele era R$5,90. Olha o preço, R$5,90, e eu peguei em R$1,00. Muito incrível, é da hora pra vocês. E ele é assim, a cor dele é incrível, e ele é... deixa eu ver aqui. Ele é bem pigmentado, a cor é linda, 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 linda. Eu amei a cor, olha essa laranja. O verão, fica lindo. Então, peguei... opa, peguei esse aqui. E vou mostrar pra vocês também, o mesmo. Mas eu peguei, assim, cores diferentes. Ai, olha que lindo. É porque nesse tem o amarelo e o outro tem o laranjinho, que eles estão... Aí eu peguei... E eu peguei R$1,00 também. Eu comprei, peguei um desse da Fenza, e ele estava R$3,00. Na outra loja, porque eu fui, mas eu acho que eu estava R$4,00. E, tipo, nessa loja estava R$1,00. Então, eu peguei um desse, verdinho, que eu acho lindo. E eu peguei R$1,00. Na loja de R$1,00, meninas, eu vi esse anelzinho aqui. Deixa eu ver se é esse anelzinho. Lindo, lindo, lindo. E olha, uma boquinha. Sabe de quem que eu lembrei na hora? A da Bia, do Boca Rosa. Eu lembrei dela. Então, olha assim. Muito anelzinho. Essa mesma loja de R$1,00, meninas. Os óculos de R$12,90 estavam R$1,00. Então, eu peguei três óculos. E, assim, muito barato. E eu não peguei esses óculos pra usar, tipo assim, pra proteger do sol, do dia a dia. Eu não peguei esses óculos, mas pra fazer looks do dia. Porque é muito bacana, é muito legal, né? E eu gostei dos óculos. E um real, gente. É um real. É que não tinha muito... Esse primeiro modelinho aqui, ó. Ele é assim. Olha o olho pra vocês verem. Olha como é lindo. Lindo, né? Amei. Peguei um real. Agora eu vou mostrar o outro pra vocês. Olha, gente. Deixa eu te passar. Esse daqui. Branquinho. Gostei muito. Ele é assim. Um real também. E... E... Esse rosinho aqui. Que é lindo também. Ó. Ele é lindo, 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 lindo. Assim. Um real também, meninas. E lá tinham muitas pulseiras. Tudo tinha uma ótima. Tinha três. Então eu peguei várias pulseiras. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu peguei bastante. Eu sei que não é pulseira que vai ficar bonita por muito tempo. Mas... Eu peguei esse mesmo. Porque não é muito barato. Então eu peguei essas pulseiras aqui, meninas. Todas essas. Acho que deu muito menos uns cinco reais. E essa aqui também. Porque, tipo assim, era... Vinha essa com mais duas dessas, sabe? Assim, ó. Mais ou menos. E elas são lindas, lindas, lindas. Ó. São assim e tem alguns no braço. Lindo. E nessa mesma loja, meninas. Eu achei o achado desse jeito. Porque, assim. Eu achei incrível, incrível. As cores são incríveis. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu fui na loja, então. Tipo, tava bem lá no cantinho. Nessa loja de um real. E eu vi esses esmaltes maravilhosos. Eu peguei seis cores. Porque o que tinha, o que se tivesse mais, eu tinha pegado mais. E o preço dele era R$8,90. Olha aqui o preço aqui. R$8,90. Tipo, eu ia pagar R$8,90 em cada um. Então, se eu comprasse seis, eu ia pagar R$50,00. Tem, mais ou menos. E eu peguei R$1,00. Então eu peguei esse rosinho aqui. Ele é da Tango, que é meninas também. Ele é lindo, a embalagem dele. Eu quero colocar em cima da minha nova pintadeira, que vai chegar. E esse daqui. É um rosa muito diferente. Esse verdinho aqui. Que é o amarelo, meu verde. É lindo. Esse verde aqui. Tá lindo, lindo, lindo. Eu amei esse verde. Esse laranja, ele é o que é mais forte. É que no vídeo fica um pouquinho diferente, mas ele é um laranja bem forte. É tudo cores bem vibrante, bem alegre, bem verão mesmo, sabe? E esse daqui, que é o laranja mais clarinho do que esse outro. Eu acho que esse aqui é o mais clarinho. E esse daqui, que é o azul. Mais clarinho. Todos esses lindos, que lindos, que lindos, que lindos, que lindos, que lindos, que lindos. Eu amei. Muito legal. Então, esses são esses baixos. Eu não achei. Tudo real, tá, meninas? Agora, o modão de loja. E eu não lembro o nome da loja também. Porque essa cola, eu enrolei, joguei, não sei o que eu fiz. Subiu, desapareceu, não achei. Isso aqui aqui na minha cidade é uma loja, não sei se é bijuxmania. Acho que é bijuxmania e tudo é um real. E essa semana, eu acho, eu não sei, todos os dias eu fui lá de novo no centro. Ah, e esse aqui aqui, meninas, ó. Esse aqui que eu tô aqui, eu peguei lá, eu comprei lá também. Eu paguei um real. Ele era 4,50 e eu peguei um real. E agora eu vou mostrar pra vocês duas paletas, tá? Que eu comprei, da Vult. Eu comprei essa paletinha aqui, ó. Ela é muito prática. Porque ela já tem, assim, tipo, o duo das cores clarinhas até escura. E assim, você pode carregar na bolsa porque é pequenininho. E é bem pigmentado, sabe? E eu gostei bastante. Agora, eu paguei 20 reais em cada um. Eu comprei na farmácia mesmo. Perto aqui na minha casa. Só que esse aqui quebrou, meninas. Não sei como. Eu fui abrir, caiu, quebrou. Então, aí, tem essas cores também. Rosinha, clarinha. E eu gostei bastante. Só pra vocês também. Esse blan... Esse blanche. Esse... Ai, tá trancado. E tá lacadinho. Ai, tá calmo. Esse blanche aqui, ó. Ele é meio alaranjadinho. Eu criei um, assim... Eu já tenho um rosa dele. E eu gosto bastante. Porque ele é um brininho, um brininho, um brininho. Acho bonito. Então, eu peguei esse daqui. Meio alaranjado. É o que eu gosto. Acho bonitinho. São bons, sabe? E eu paguei ele R$5,90. E ele não usa. É. É isso aí, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrevam no canal pra vocês receberem o vídeo em primeira mão. Comentem também. Deixem comentários pra gente conversar. É isso aí. E um mega, mega beijo. Até a próxima. Tchau.